Os jovens brasileiros estão recebendo mais informações sobre como prevenir doenças sexualmente transmissíveis e gravidez não planejada. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar. Eles são jovens, estão na idade das descobertas e já são bem informados sobre sexo. Você tem que primeiro conhecer, saber bem da pessoa, mesmo que ela te fale que ela não tem nenhuma doença, é sempre bom usar a camisinha, porque além de tudo ainda vai evitar a gravidez e as doenças sexualmente transmissíveis. Uma pesquisa feita no ano passado pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelou que mais de 89% dos jovens estão recebendo mais informações sobre sexo e doenças sexualmente transmissíveis. O estudo ouviu cerca de 110 mil alunos do nono ano do ensino fundamental, em quase 3 mil escolas públicas e particulares, em todas as regiões brasileiras. No levantamento, a maioria dos entrevistados tinha entre 13 e 15 anos, e 28% deles responderam que já tiveram relações sexuais. Desses, 18% são meninas. Em 75% dos casos, os jovens usaram o preservativo na última relação sexual. Abordar o tema da sexualidade nas escolas, uma parceria entre os Ministérios da Saúde e da Educação, permite levar às salas de aula um programa sobre orientações de saúde. Mais de 12 milhões de estudantes já receberam palestras. O programa sobre orientações de saúde já percorreu cerca de 56 mil instituições de ensino. Quando a gente olha, por exemplo, tem uma atividade sexual precoce, porque aí a gente já tem um terço, mais ou menos, desses adolescentes que revelam já ter iniciado a atividade sexual. Mas, ao mesmo tempo, a gente olha que, quase sem diferença entre escolas públicas e privadas, quase todos têm informações sobre a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS. Quase todos também têm informações sobre a maneira de prevenir a própria gravidez precoce. E, quando a gente olha, mais alunos de escolas públicas têm informação sobre o acesso gratuito a preservativos do que de escolas privadas. Muitas vezes, o assunto é escolhido pelo próprio estudante. Ana Carolina, por exemplo, gosta de falar sobre os desafios da idade, principalmente das mudanças físicas e emocionais. Vão ter várias mudanças nas suas emoções e nas suas partes genitais. Por exemplo, vão começar a crescer pelos, você vai começar a produzir mais suor. Então, vão ter várias mudanças que você tem que saber como lidar com elas. E isso são desafios para você, porque é uma coisa nova. O índice de namoro escondido dentro da escola, do beijo, isso tudo foi muito amenizado com o projeto. Eles têm um conhecimento, eles aplicam os nomes científicos dos órgãos genitais e das doenças. Eles, com um número maior de informação, a curiosidade é amenizada. Obrigado. Obrigado.